Nós temos aqui uma situação que tem tirado o sono dos moradores, principalmente da região central da nossa capital, Aracaju. É que nessa área que existem, assim, muitos imóveis abandonados, isso vem trazendo, nesses imóveis abandonados, muita insegurança para as pessoas. Você sabe, você imagina, são locais profícios aos marginais, a toda sorte de péssimos elementos que vão ali e se reúnem e tudo mais, nos trazendo absoluta insegurança. Vamos ver isso? Balança, balança aí, ó. São 20 anos que Dona Maria Auxiliadora mora na Avenida Pedro Calazans, mas há cerca de seis meses ela perdeu a paz. Tudo após a venda de um imóvel ao lado de sua casa, que agora está em abandono. Acontece de tudo aí dentro, de tudo. À noite só sai quando está chovendo forte, mesmo chovendo eles estão aí dentro. Usando droga, com arma de mulher, bêbada. Dona Auxiliadora mora com familiares e além do incômodo com o mau cheiro, ela vive uma constante sensação de insegurança. Na grade lateral da residência foi preciso improvisar para impedir a invasão, pois já teve itens furtados dentro da própria casa. Já pularam para cá, você pode olhar, que meu neto fez uma arrumação ali, porque eles estavam entrando para aqui, para dentro de casa. Estava fechado, roubando até coisas que eu deixava, cadeira, deixava tudo. Hoje não posso deixar mais, boto tudo para dentro. Não tem paz aqui, não tem tranquilidade. Segundo o Conselho Regional de Imóveis aqui de Sergipe, os bairros que apresentam o maior número de espaços abandonados são São José e o centro da cidade. E esse cenário piorou durante a pandemia. Durante a pandemia nós sabemos que diversas empresas, diversos comércios, eles fecharam e isso veio impactar negativamente nesse cenário. Quando os terrenos ficam abandonados e geram incômodo para quem vive nas imediações, o ideal é acionar o poder público para que o caso seja analisado e estabelecida uma solução. O poder público, ele pode tomar a providência que nós falamos no sentido da saúde pública. Então nós observamos os casos de dengue, chikungunya, que aquele imóvel quando ele está fechado, ele está desocupado e é detectado que ali pode ter um foco de dengue, o poder público pode agir para entrar naquele imóvel e tentar solucionar aquele problema. Durante a presença da nossa equipe, agentes de limpeza estiveram removendo os entulhos e sujeiras da calçada vizinha à residência de dona auxiliadora. No entanto, o problema interno permanece, pois segundo a empresa municipal de serviços urbanos, a Insurbe, que se manifestou através de nota, a responsabilidade do terreno é particular. A medida punitiva ao proprietário poderia ser uma multa devido ao descarte ilegal de lixo. Agora a expectativa da moradora é que de algum modo tudo se resolva para que o sossego retorne. Eles tinham era que limpar o terreno, colocar uma tabuleta que ninguém colocasse em túlio e que ali era para vender, né? Mas está aí, está tudo abandonado aí. Está por conta deles, dos marginais e do povo de rua. Então, e por conta dos marginais não pode ficar assim, hein? Cadê a ordem afinal? Cadê a ordem pública, hein? A autoridade, a sensação de segurança, como a gente fala sempre o tempo todo sem parar. A gente não está pedindo pelo amor de Deus, nos protejam, cuidem da nossa segurança. Não! Você tem que cumprir com a sua obrigação. A sua obrigação é proporcionar também essa sensação de segurança. Não é dessa maneira. Serviço mal feito, precisamos entender o que está acontecendo e aplicar todas, todas as ações necessárias para mitigar esse tipo de sensação de insegurança, para diminuir essa sensação de insegurança. Isso é responsabilidade do poder público. E estamos conversados.